Boa noite galera, a gente está chegando aqui ó entrando agora no Arraiá, a bodega do Demir daqui a pouco já começa tudo pegando fogo olha a galera aí da segurança, um alô aí legal para toda a galera aqui lembrando que está tudo aqui bem organizado Boa noite galera, a bodega do Demir cada ano está melhor vou com a vida que a boca é pra dançar no meu forró dançarei se não jogou, vou no Bahia pra viver não, buleira, filho, vamos lá vem, vem, vem vem, 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 vem, vem vem, 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 vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem, vem Tem uma bobeirinha no meu coração Esquenta a bola e viagem Esquenta a bola e viagem Tem uma bobeirinha no meu coração A menina da brincadeira A mãe café Sempre na mesa A parede era sempre com alegria Quando todo outro dia Tem uma bobeirinha no meu coração É o Vitor Rainha da Boneca dos Amigos Jarek Souza, vamos dançar! Eu esse ano estou em casa Do Santana, pra dançar Eu sou de um barriga, não vai ser Meus melhores atirando Quando eu queria almoçar Eu estirava tudo sem cozinhar Eu esse ano vou Não vou dançar agora Até só não passar De uma bobeirinha no meu coração Vem pra cima Ajuda! Vim pra você, eu sou Preciso de viver assim Vim pra você, eu sou 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 Vim pra você Vim pra você